Pessoal, estamos aqui agora para fazer o teste do Spark que eu falei após a atualização de ontem. Já preparei o Spark, está aqui. Hoje ele está sem a cordinha aqui. Vocês viram que onde eu botei a cordinha aí? Porque eu estava inseguro do local, né? E eu vou mostrar para vocês aí já já por que eu estava inseguro do local. Eu estou com o rádio aqui, estou indo pelo Wi-Fi. E a gente vai fazer as configurações aqui e vamos dar partida nele aí para vocês acompanharem. E nós vamos ver se realmente ele vai dar bug ou não. Vamos lá pessoal, bom, eu já liguei o Spark aqui. Agora eu vou ligar o meu rádio. Eu vou fazer os testes aqui com o defletor. Vou ligar meu rádio. Vou ligar meu celular aqui. Ó, vai pesar um pouquinho que eu vou deixar meu celular gravando na tela aqui. E vamos lá. Vou fazer primeiro o meu voo com o aplicativo LIT. Só que eu tenho aqui. Meu celular está em modo avião. Pronto, conectou. Pegou aqui 16GPS, bateria, tá, tá, tá. Sinal. Então vamos ver aqui o que vai dar. Vamos dar partida. Vamos levar o bicho aqui. Deixa eu pôr para gravar. Gravação iniciada. Deixa eu dar uma brincada aqui, ó. Tem umas vaquinhas aqui embaixo aqui, ó. Olha a cara delas ali. Tem um passarinho ali na ave. Vamos ver aqui. Vamos ver até onde nós vamos levar esse danado. Tô indo. Tá dando aqui... Distânciazinha mais ou menos. O sinal não tá muito bom. Tá. 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 Deixa eu parar a gravação e tirar uma foto aqui. Gravação parada. Gravação iniciada. Vamos ver como é que tá o retorno dele aqui. Que eu também nem vi, né. Tá pra parar. Vamos mandar retornar pra cá. Aliás. Vou deixar ele empairar mesmo. Se eu perder sinal. Vamos ver. Aqui tá bom. O delay aqui não tô achando ruim não. Tá até mais ou menos. Respondendo bem. Só esse sinal do Wi-Fi que não é muito dos legais, né. Aí ó. 138, 140. Meu sinal aqui tá com dois piques no vermelho. Mas não tá pipocando o vidro não. O vídeo. Ou seja, o vídeo não tá pipocando não. E vai indo. 170. E vai embora, ó. 190 metros. 200 metros. E o sinal aqui vermelho. Tudo no vermelho. Lá pro rumo da cidade. Tá indo embora. Vamos ver aqui o que que vai dar esse trem aqui. Ó. Um pique eu não vou mais que isso não. Porque eu tô no Wi-Fi e eu sei o problema aqui, ó. Mas pode ver. Não pipocou ele nem nada. Eu tô com 265 metros. Vou trazer ele de volta aqui. Ó. Pular de lado da cidade. Aí o sinal tá voltando. A minha média aqui no Wi-Fi, onde eu tô, é mais ou menos isso mesmo, viu. É cerca de 300 metros, mais ou menos. É porque eu tô bem pertinho da cidade aqui. Ó. A velocidade de ré tá dando 7, 8 quilômetros. E vem um carro trazendo poeira ali pra nós. Gente, repara a poeira pra vocês verem, ó. Aí eu falo, quem aguenta isso? Sacanagem. Pera aí que eu vou pular de lá. Deixa eu tirar meu bichinho aqui. Deixa eu vir pro lado de cada estrada aqui. Eu notei que a poeira veio e foi nesse canto aqui. Pois é, o bichinho tá voando bom. Eu vou fazer um teste também com o DJ Igo. Só pra gente ver. Aí tá bem aqui, ó. O sol vai atrapalhar um pouco, mas ele tá nesse rumo aqui. Tem até um passarinho. Zoando ele ali. Ó. O bar ali da cidade. A mata que nós tem aqui. O pôr do sol. Vamos trazer o bicho. Deixa eu arrumar o biquinho dele aqui no mapa. Aí, ó. Agora eu vou trazer ele pra esse rumo. Tá vindo. Meu rumo. Lá vem o bicho. É, até então comportou bem aqui com o LIT. Ou seja. Eu não sei se tá garantido, mas nada suspeito. Aí, ó. Bom. Então tá aí, pessoal. Fiz um teste aqui. Como vocês viram aí com o LIT. Né? E agora eu vou fazer um teste agora com o DJ Igo. Pra gente ver o que vai dar aqui. Ó. Gravação parada. Aviso. Sinal perdido. Deixa eu preparar isso aqui. Deixa eu pôr a outra bateria aqui. Tô com dó. É nessa poeira, velho aqui. Vê isso aqui. Vê isso aqui que tá acabada. Pra essa. Essa aqui. Deixa eu pegar aqui. O LIT. Deixa eu ligar o bichinho aqui. E agora eu vou abrir... Peraí. Deixa eu... Parar essa gravação. Fazer a segunda gravação. Isso. A segunda gravação. Agora eu abro... DJ Igo 4. Vamos lá. Go Fly. E aí. Isso tudo ok. Deixa eu ver aqui. Só um esquema aqui. Na aeronave. Ponto de partida. Beleza. Altitude aqui do... Return to Home. Eu vou mudar aqui pra 30 metros. Onde eu tô. 30 metros tá muito bom. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. É... Isso aí. Então vamos lá. Vou começar a gravar aqui. Aí. Tô gravando. E eu vou dar partida pelo rádio aqui. Ó. Já fechou essa bosta aqui. Esse DJ Igo. Toda vez quando eu vou voar com essa merda do DJ Igo. É isso aí, ó. Aí às vezes assim, ó. Eu falei assim. Até... Tava até conversando com um amigo meu hoje. Que é o seu Carlos. Eu falei pra ele. Eu não vou nem condenar o DJ Igo por enquanto. Que eu não sei. Pode ser meu celular, né. A gente tem que fazer vários testes antes de falar de qualquer coisa. Mas isso aí. Vocês veem o que tá acontecendo comigo. Ó. De novo, ó. Abri pela segunda vez. Vocês veem que do nada ele fecha. Aí achou aqui. O GPS, tá. Bateria. O mapa. Tudo belezinha. Tudo normal. Então vou dar a partida por aqui. Pra mim ter uma gravação melhor do ponto de saída, ó. Foi. Vou subir 7 metros de altura. 7 metros de altura. 7 metros de altura. Espera alguns segundos, né. Pra ele ter um melhor posicionamento. Tá aqui em cima. Aquilo aqui, ó. Então vamos lá. Agora eu vou dar uma brincada aqui mesmo. Eu já acho até mais pesado aqui. Um coxo aqui, ó. Tá lá, ó. Subir ele mais um tiquinho. Ó. O DJ Agul fica preto e branco. Não entendo o porquê. Ó, virei. E fica perdendo sinal. Ó o trem girando doido, ó. Eu não entendo. O que que é isso. Eu não dou sorte com esse DJ Agul. Mais de jeito nenhum. Tá vindo um carro ali. É um carro. Tchau, tchau. É um trem muito esquisito. Do nada, o meu DJI GO, às vezes ele fica preto e branco, às vezes ele fecha. Deixa eu passar para o lado de lá. Deixa eu ver ali. Para aquele pedaço ali, o que que... Nós vamos até o final da estrada ali. Negócio que tem uns fios de energia ali. Eu não agrado muito desses trem, não. Espera aí que eu vou voar ali perto do trator que tem ali. Lá na frente, ó. Ó, eu coloquei ele o máximo para a frente e ele está indo a essa velocidade, ó. Passarinho aqui, não vou passar muito para o lado do trator, não tem um pessoal ali. Não sei se ele vai agradar muito. Agora a transmissão sumindo e voltou. Caiu e voltou. Vem outro carro ali. Para o lado de cá agora, ó. Baixar um pouquinho e vambora. Deixa eu virar aqui por causa do sol. Tá voando aqui. Subi um tiquinho mais aqui. Tá voando aqui. Tá voando aqui. Tô testando sem o óculos VR Box aqui. Pensa num trem ruim. Não que seja ruim demais. É que eu acostumei com o óculos. E a gente fica meio perdido aqui. Ainda mais com esse solzinho pegando de meio de lado aqui. Olha o tratorzinho aí. Vou virar para o lado de cá para não mostrar as terras dos outros. Vamos voltar aqui para a gente. Vou parar de gravar. Vou tirar uma foto. Tirei uma. Vou voltar a gravar. DJI GO travou e fechou de novo. Está vendo? A bosta do DJI GO. Fechou de novo. Vamos lá. Vamos abrir esse troço de novo. Para vocês verem. Fechou no ar. Graças a Deus. Eu não tenho esse problema com o LIT. Igual eu falei. Eu não sei se é o celular. Se é o DJI GO. O que é isso não? Está travado. Sem sinal. Recuperou de novo. O drone está aqui. Deixa eu acionar a returna aqui. Só para ver o negócio aqui. Não. 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 Está bem ali. Fim de uma égua. Não era para baixar na poeira não. Era para ele voltar para lá. Lá para o lugarzinho dele. Mas está bom. Deu para poder testar mais ou menos. Pois é. Ele. Mais ou menos. Ele prestou aqui. Só que. Igual vocês viram. Às vezes. Eu falo muito do LIT. Eu gosto de mostrar que eu vou com LIT. É por causa disso aí. Porque com LIT. Ele não fica essa. Besteira de estar fechando aplicativo. Toda hora perto do sinal. Aqui com DJI GO. Eu não gosto muito DJI GO não. Eu prefiro. E olha que esse meu aqui. Eu atualizei ontem de ontem. Que geralmente eu desinstalo. Quando eu fui voar aqui agora. Eu passei o programa inteligente de limpeza. Passei o Cclean. Eu uso o Cclean. Com o meu telefone Android. Para poder estar limpando aí. E é isso aí. Mesmo assim. Ele não deixa de dar. Essas travadas doidas aí. Vou desligar o rádio aqui. Pois é gente. Vocês viram aí né. Ontem. Eu fiz a atualização. Para poder ver. O que que ia dar. Eu atualizei lá em casa. Com medo eu marri a cordinha. Eu fiz um voo só dentro do lote lá. No meio dos ferros. No meio de tudo. Não daria para ter base não né. Lá dentro do meu lote. Ele detecta interferência. Detecta tudo. Isso aí sempre aconteceu. Não foi por causa desse fílmulo não. E hoje eu fiquei de fazer esse voo aí. Eu fiz o voo para vocês verem. Vocês podem ver aí. Que comportou legal. Esse problema com DJI GO. Que vocês viram aí. Esse problema sempre aconteceu. Eu não sei que azar que eu tenho que sempre dar isso. Tanto com o Spark. Quanto com o Phantom 3. Eu tenho esse problema. Eu creio que seja por causa do meu celular. Que muita gente usa o DJI GO. E acha bom aí. Não tem esse problema. Qualquer coisa. Vamos junto aí testando aí. Essas trem. Essas labutas aí. Que a gente vem tendo aí. Com nossos drones aí. Igual. Faz que nem eu. Bota uma cordinha aí. Coloca qualquer coisa aí. E vamos botar o bichinho para poder voar. O que nós tem que fazer. É ter precaução aí. A gente tem que prevenir. Aí para poder não deixar ele. Acontecer aí dele. Embora. De ele. Dar esses problemas aí. Ele bater para os lados. Porque um joguinho de L. Isso é caro. O drone em si é caro. Então é isso aí. Vamos. Todo mundo fazendo um teste aí. Colaborando. Eu sei que junta aí. Mas vamos tirar nossas dúvidas. Vamos ver o que vai dar isso aí. Sobre esse problema aí. Do filme. Eu fiquei naquela. Pergunta o seguinte. Se está derrubando muito os drones aí. Por que a DJI não toma providência. Os engenheiros. Alguma coisa aí. Fica. Não tira do ar. O filme. Ou faz qualquer coisa. Então a gente tem que ver. Analisar direitinho. Saber por que está acontecendo isso aí. Às vezes o problema não é só o drone. Às vezes o problema é o drone. Às vezes o problema é a forma que atualizou. Não sei. É a versão do Android. A quantidade de memória do celular. Então. Tudo isso aí. Pode estar colaborando aí. Para poder dar esses probleminhas. Então. O que cabe em nós é o seguinte. É testar. Analisar direitinho. Eu mesmo. Eu não gosto de estar condenando. Se o seu Carlos até brinca comigo. E fala assim. Que eu puxo o saco da DJI. Mas não é bem isso. Tanto o tanto. Que eu não confio. Vocês podem ver. Que eu não uso o aplicativo deles. Quando eu faço a atualização deles. Eu marro o meu drone. Eu boto uma cordinha lá. Porque eu ponho mesmo a cordinha. Porque eu sei. É caro. Aí você comprar um drone desse. Tudo. O quanto é difícil hoje em dia. Ganhar dinheiro. Para você comprar. E logo destruir. Igual da forma que o pessoal faz. Não. Está destruindo. Então. Eu olho isso aí. Eu analiso direitinho. Porque eu não quero ter prejuízo não. Isso aí. De jeito nenhum mesmo. E eu também. Eu não quero ser monótono também não. Eu quero estar expandindo. Eu quero estar atualizando. Eu quero usufruir de todas as melhorias. Que tiver. Eu quero usufruir sim. Mas também. Eu tenho cuidado. Para poder fazer isso aí. Então. Eu quero sim. Atualizar. Melhorar. Eu quero mais. Prejuízos não. Então. Por isso que. É uma recordinha. Por isso que eu fiz essa atualização aí. Eu testei tudo direitinho. Eu tenho um evento para me cobrir aqui. No município. Eu vou cobrir esse evento. Com o meu dono. Eu vou arriscar. De princípio. Eu falei assim. Vou fazer a atualização. Era para mim poder estar indo lá. Testando. Já na estrutura. É logo aqui pertinho. E eu falei assim. Eu não vou. Porque eu não sei. Como é que meu dono vai comportar. Porque eu voei aqui agora com medo. Mas se ele caísse aqui. Ou qualquer lugar aqui. Eu sei que seria fácil. De eu estar buscando ele aí. De eu encontrar ele. E agora. Agora eu já perdi o medo. Depois que eu faço um teste desse. Como eu fiz isso aqui. Eu já tenho coragem de pegar meu dono. E já ir fazer os meus trabalhos. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar. E vou fazer meu trabalho. E está aí. Mais um teste para vocês aí. Espero que tire a dúvida. Que ajuda muita gente aí. E deixar bem claro também. Que para mim. Esse aí foi o teste que vocês viram. Que o jeito que comportou para mim. Ou seja. Eu estou confiante. Nesse filme. Só que. Eu não recomendo nada para ninguém. Eu mostro o que eu uso. O que eu faço. A forma que eu faço. E quem quiser arriscar igual eu arrisco aí. Está aí. Então valeu pessoal. Um abraço para todo mundo aí. E conto com vocês sempre. Obrigado. E conto com vocês.